Fala pessoal, beleza? Aqui é Clóvis do canal ZibClassic com mais um vídeo sobre dica rápida no ZBrush, dando continuidade às novas ferramentas do ZBrush 4R8. E agora a gente vai ver como que a gente aplica as técnicas do último vídeo que a gente viu sobre Projection Master, junto aqui para a gente construir alguns detalhes de hard surface e construir um brush de Vector Displacement Mesh. Então a gente vai ver as variações que a gente pode fazer para esse brush usando as técnicas de Projection Master. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui e pegar aqui uma geometria qualquer, vou pegar aqui o ring, vou aplicar ele aqui, e vou vir aqui e dar Edit, vou mudar aqui o material para Match Gray e vou vir aqui, usar o Gizmo 3D, vou rotacionar ele aqui em ângulos aqui, até chegar a 90. Ok, 90, beleza. E vou dar um Make Polimash 3D nele. Pronto, criou aqui uma para a gente aqui, uma Tool, vou vir aqui agora e pegar aqui a nossa estrela, já está ali, ela já está aqui para a gente como uma Tool, vou vir aqui também e vou pegar aqui o nosso amigo Gear 3D. Pronto, está ali, já criado ali para a gente uma Tool de cada, deixa eu até ver aqui, desligar aqui, dá Ctrl N e vamos ver como que ele vai aplicar ali para a gente, né. Vou vir aqui, vou pegar aqui o DragHatch e aqui, está ok, está aplicado ali e agora a gente vai vir aqui em Lightbox, vamos vir aqui em Project, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, a gente vai vir em Project, vai vir aqui em MISC, clique aqui e vamos pegar esse plano aqui, esse template 3D template, ok. Não, não gostaria, está aqui, vamos ter que fazer tudo de novo, tirar ali a perspectiva, tirar aqui o Floor, vamos vir aqui, já está aqui a Cera, já tem algumas Tools aqui, vamos pegar novamente aqui o Gear, vamos vir aqui, já está aqui para a gente aqui a nossa, vamos mudar aqui o material, clarear aqui, vamos mudar aqui, clarear ele, né, vamos pegar aqui também o Ring e vamos vir aqui e W, rotacionar ele aqui, pronto, e agora dá um Make Polimed 3D e cria aqui uma Tool para a gente, eu acho que já está bom aqui, a gente vai voltar aqui para o plano, a gente vai abrir aqui a aba, vamos lá pegar o Zee Plugin e arrastar para cá e vamos vir aqui em Project Master, vamos aplicar aqui o Project Master, pronto, não quero cor nem material, só Deformation aqui mesmo, Drop Now e agora eu vou vir aqui e vou aplicar aqui o nosso Ring, né, então vamos vir aqui, apliquei aqui o Ring, né, vou pegar aqui o Move, vou arrastar para cá, ok, vou vir aqui em Draw novamente, vou pegar aqui o nosso amigo Gear, aplicar ele aqui, pronto, vamos pegar aqui a Esfera, e vamos aplicar aqui dentro, pronto, e vamos vir aqui em, na Estrela aqui novamente, aliás, vamos pegar aqui o nosso amigo Gear novamente, vamos aplicar aqui, Vamos subir ele aqui, vamos subir ele aqui, né, um pouco, ok, Draw, vamos vir aqui na Estrela, vamos colocar ela aqui dentro, W, vamos arrastar ela para cá um pouco, ok, Draw, vamos pegar aqui o Gear, vamos pegar o Ring aqui novamente e vamos botar outro aqui dentro aqui, né, Pronto, e aí tá, o que a gente aplicou ali de algumas, algumas geometrias aqui, é, vamos supor aqui, eu vou pegar aqui o Move aqui, se eu clicar aqui fora aqui, ó, eu vou mover ele para cima, para frente ou para trás do plano, ó, então eu vou mover ele um pouco para trás aqui, Pronto, vou pegar aqui, pronto, é, vou pegar a Esfera aqui, deixa eu ver se eu pego a Esfera aqui mesmo, acho que tá bom, é só isso mesmo, Draw, aí a gente aplicou algumas geometrias aqui nele, e agora a gente vem aqui em Project Master, clica aqui para finalizar, Pegar, Pick Up Now, ah, por que que aconteceu? Deixa eu voltar, fazer tudo de novo, né, por quê? Por que que aconteceu aqui? Eu tenho que vir aqui em Geometry e aumentar aqui a minha, meu nível de subdivisão aqui para o máximo que o plano me dá, o 9, 9 níveis de subdivisão, então vamos lá de novo, pegar aqui o plano, né, né, vir aqui agora e dar o Project Master, vou pegar aqui, Drop Now, pegar o Ring e já tá ali selecionado, vou aplicar aqui, vou pegar aqui o Move, aproveitar aqui, mover ele um pouco para trás, pronto, tá aqui o Draw, pegar novamente aqui o Ring, vou agora movimentar ele aqui para cima aqui um pouco, com o Move, ok, pegar aqui a Esfera, aqui dentro, vou pegar aqui a Estrela aqui novamente, vou apertar o Alt e vou clicar aqui dentro da Esfera, pronto, agora vou pegar aqui o Gear, vou aplicar aqui, pegar a Esfera, apertar o Alt e clicar aqui, pronto, pronto, soltar o Alt e clicar novamente, pronto, vir aqui e pegar o Gear aqui, aplicar ele aqui embaixo um pouco maior, pronto, vou pegar aqui a Estrela e vou aplicar aqui com o Alt apertado, pronto, pronto, tá aí, pronto, tá aí, as geometrias que a gente colocou aqui dentro do nosso plano, né, então para mim tá ok, é só vir aqui agora em Project Master aqui e aplicar ele, pronto, pronto, Pickup Now, tá aí o nosso plano aí com a gente, com as geometrias que eu coloquei aqui para a gente simular aqui alguma coisa de High Surface, por exemplo, né, então vou vir aqui agora, vou vir aqui em Teasel Brush, Teasel 3D, vou clicar nele aqui, vou clonar esse Brush, clonei, pronto, tá lá, Teasel 1, tá aqui, agora eu vou vir aqui em Brush, arrastar ele para cá, vou vir aqui em From Mesh, vou vir aqui, vou vir aqui, antes disso, como aqui já tem muitos Vector Displacement Mesh, e eu só quero criar o meu aqui, antes de dar aqui o From Mesh para ele assumir aqui, na hora que eu der o From Mesh ele vai assumir aqui outra imagem aqui, então o que que eu faço? Eu vou vir aqui e vou deletar aqui o nosso amigo aqui em Create, Vou vir aqui em Delete Mesh, né, então vou vir ali, já tá com o primeiro ali selecionado, e Delete, Delete, vão deletando tudo aqui, pronto, e agora eu vou vir aqui em From Mesh, From Mesh, pronto, ele criou ali um novo ícone ali para o Brush e criou aqui o Vector Displacement Mesh e aqui o Vector Displacement Alpha, ok? Eu posso querer, por algum motivo, alterar essa condição aqui e criar mais situações aqui com o nosso amigo Projection Master, né, eu posso vir aqui, por exemplo, e pegar aqui o nosso, vir aqui e apertar o Alt, vou criar uma máscara aqui para a gente, né, vir aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui o nosso amigo Mesh Circle aqui, vou vir aqui, Shift, Ctrl mais Shift, opa, errado, Ctrl mais Alt, vir aqui, olha só o Shift mesmo, né, e se eu quiser mudar isso aqui para ficar, ele já começar ali dentro do ZBrush com uma situação que ele venha, como vou dizer assim, já é um tamanho ideal, né, eu venho aqui, Ctrl, venho aqui, deixa eu mudar aqui para o Drag Rect, né, e vamos ver o que ele vai me dar aqui, e olha lá, só que eu não quero isso, eu quero que ele venha aqui com uma outra condição, né, deixa eu pegar aqui, Ctrl, vir aqui, e pegar aqui o Círculo já está aqui, vem cá, pegar aqui, deixa eu achar aqui, Círculo já está aqui, não, não é isso, vira aqui, deixa eu achar aqui, bom, no momento aqui eu não estou achando, mas não importa, vou pegar aqui o Drag Rect mesmo, vou pegar aqui o nosso amigo Mesh Pen mesmo, por exemplo, e vou, aliás, vou pegar o laço, né, vou pegar o laço aqui, Mesh Pen, tá, vamos ver aqui, pronto, isso que eu queria, e posso fazer dessa forma aqui, ó, aí eu vou inverter a máscara, ok, vou vir aqui em Deformation, e vou vir aqui em Morph to Grid, e vou aplicar ali, ele planificou ali para a gente, vou vir aqui limpar a máscara, e agora eu posso vir aqui e gerar mais um Vector Displacement Mesh, né, From Mesh, lá, ele já gerou outro aqui para mim, posso vir aqui e aplicar até diferente aqui, outra situação, vir aqui, no primeiro aqui, por exemplo, aplicar aqui e vir aqui, né, e criar outro Vector Displacement Mesh, vem aqui, From Mesh, pronto, está criado aí, mais um Vector Displacement Mesh, ok? Bom, é isso que eu queria passar para vocês, essa variação aqui, de você trabalhar com as técnicas do Projection Master, junto ali com Vector Displacement Mesh, né, e fazendo detalhes de de Run-Surface para você criar ali o seu Vector Displacement Mesh, ok? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, se inscreva no canal, clique lá em joinha se você gostou, clique lá se você também não gostou, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar essa informação, e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau! Obrigado! Tchau!